Presidente, primeiro falar do trabalho legislativo que o Dela e o Marcelo Tide fizeram para esse quarto DP ser passado para o município de Franca. Na outra sessão eu falei sobre isso e a primeira coisa, se a gente está discutindo sobre isso, discutindo o que pode ser feito, o que será feito lá, isso passa pelo trabalho deles e a gente não pode deixar de citar isso. E uma segunda coisa é que o prédio está lá, o prédio está lá, está reformado e uma coisa que nós pedimos para que seja feito nesse prédio é algo relacionado à população com uma idade mais avançada, 60 anos ou mais, para que funcione, eu intitulei como se fosse um tipo de uma creche, para funcionar nos moldes de uma creche, para essa população idosa realmente não ficar institucionalizada dentro de entidades e sim ir lá, passar o dia, passar o contraturno, as manhãs, as tardes e depois estar com a sua família à noite. Então, é um pedido que nós fizemos e agora a gente espera que esse requerimento seja respondido com boas notícias do Poder Executivo. Obrigado, presidente. 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 Legenda por Sônia Ruberti